Olha lá, policial! Aquela garota é minha neta! Ela é minha filha, tá ficando louco? Ela é nossa filha. É, eu não conheço ele, ele não é meu avô. Conhece sim, você é minha neta! Vovô, vovô! Tem alguma coisa errada. Não tem de casa. Ela, ela tem um... Ela tem uma pintinha. Tem, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada isso. A minha filha foi dar a luz às tuas crianças. E eu voltei só com a criança e a minha filha não veio. Ela é minha melhor amiga. Você tá ficando louco? Isso não tem nada a ver. Vamos embora. Isso não vai ficar assim. Você precisa ir no hospital comigo. Eu preciso se traduzir essa história. Amor, eu preciso ver isso de perto. Amor, cuidado. Filha, faz um vovô pra mamãe? A tia Vera tá aí? Você entra e fala que o papai tá entrando. Daqui a pouco vai falar com ela que mamãe e papai vai precisar resolver um problema. Tá? Mamãe já volta já. Vai lá filha, beijo. Beijo. Eu preciso resolver isso. Amor, para com isso. Não, não vou parar. Eu não vou parar. Eu preciso entender que história é essa. Porque realmente existe uma outra pessoa igual a ela. É uma outra criança idêntica. Presta atenção. No mundo. Vamos fazer o seguinte. Eu tô indo, você vai depois. Amor, no mundo. Haline. Eu preciso que a senhora me explique o que aconteceu. O senhor tá aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu também quero saber o que aconteceu. Então, eu já imaginava que um dia isso pudesse vir a acontecer. Eu sei o que eu fiz foi muito errado. E realmente, essa criança não é sua. Não? Não. Ela... Olha, eu vou explicar assim. Então a senhora me explica. Porque a senhora não tá me explicando nada. Essa criança não é minha, por quê? Porque a senhora perdeu o seu filho. Pós-parto. Você perdeu o seu filho. Eu perdi meu filho. Você perdeu. Você perdeu e... E... A sua filha teve gêmeos. Alguém mais sabe disso que a senhora fez? Sabe. Licença. Oi. Pode entrar. Oi, doutora. Oi. É... Queria que você me explicasse uma coisa. Eu acabei de entrar no... No quarto da minha mulher. E ela tá com um bebê no colo. Só que... Pelo que eu sei, meu filho morreu, né? Doutora. O que que tá acontecendo, hein? O que que é aquele bebê? Eu vou te explicar, tá? Olha, eu sei que isso pode ter causado um grande prejuízo, mas eu sou... Amor, não. Amor, não. O que que foi? O que que foi? Quer dizer que você sabia disso tudo? E ainda assim, você me deixou vir aqui. E duvidar de uma história que você sabia que... E eu perdi. Peraí. Amor, eu ia te falar. Doutora. Desculpa. Amor, calma aí. Amor. Eu posso explicar, amor? Eu fiz isso pela gente, por você. Diego, olha... A gente perdeu a nossa filha. Eu não tinha o que fazer. Eu não tive escolha. Ela chegou, falou isso pra mim. E eu só pensei em fazer isso por causa da nossa felicidade. A gente tem que ter a nossa filha. A gente vai perder de novo. Eu perdi uma vez que você tá fazendo com que me tirem de novo. Amor, tudo bem. A gente pode fazer o que é certo agora. A gente vai entregar. Mas a gente pode tentar de novo. A gente se ama. Mas você tinha que ter me falado. Você tinha que ter contado pra mim, Diego. Desculpa. Foi de coração. Foi impulso. Eu queria ver você feliz. Não foi por maldade. Vamos voltar lá e fazer o que é certo. Tá bom. Vamos. Eu era muito nova. Eu só queria ver todo mundo feliz, entende? Doutor, eu... E o senhor, nós já resolvemos o que nós vamos fazer. Eu também já tomei minha decisão. Fica tranquilo. Nós vamos entregar. É, a gente decidiu entregar, certo? Ela não é minha filha e eu não posso fazer isso. Com dor no coração a gente vai fazer isso, né? Não. Vocês não precisam fazer isso. Não é justo também vocês... Criaram a menina. Deve amor, cuidado dela. Vamos fazer o seguinte. Eu... Eu aceito que vocês continuem cuidando da menina, mas... Sério? Eu... Eu quero ter contato com ela. Olha, o senhor não se preocupa quanto a isso. O senhor pode ir na minha casa, todo dia, toda hora, quando o senhor quiser. Elas vão restabelecer o contato dela de irmãs. O senhor fica tranquilo. Eu... Eu... Eu queria te agradecer. Não quero que ela se sebate. Não. Nunca mais. E o senhor é bem-vindo na minha casa. Eu agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.